O Projeto Concon foi criado em 2009 para garantir uma maior comunicação entre poder público e comunidade. Para isso, nós criamos capacitações em TV, rádio e jornal, para que as pessoas produzam sua própria informação. E o Projeto Concon Pimentas é um desdobramento do projeto que a gente já executou durante três anos, um programa de recuperação socioambiental na Serra do Mar. Hoje o projeto está aqui na região do Instituto São Francisco, oferecendo cursos de rádio, TV e jornal para a comunidade. Eu acho o curso de comunicação comunitária muito importante, porque através dele nós temos mais contato com as pessoas que aqui moram. Então é um meio de você interagir com as pessoas. No começo é sempre uma surpresa para eles. Você fala, nossa, é assim que se produz, é assim que corta, é assim esse efeito. Caramba, uma câmera pequena dessa é capaz de fazer um filme assim? Como que você transforma essas palavras do roteiro em imagem? Mediante isso, a gente trabalha como que essa comunicação se dá. Desde quando você pensa em emitir uma informação para essa comunidade, como que ela vai receber, onde que ela vai receber, quando vai receber. O aluno chega aqui, para ele é tudo novo e começa entendendo o que é o rádio, para que serve essa ferramenta. Ele aprende desde a teoria da história, ele pega os fundamentos básicos e começa já a exercer. E o que nós deixamos são educadores populares, porque essas pessoas que passaram pela gente, elas passam com o tempo a serem educadores em comunicação comunitária, seja TV, rádio, jornal ou internet, e também deixamos um espaço preparado para as pessoas continuarem a gerar conteúdo, porque muitas pessoas que passaram pelo Concon foram fazer faculdade de fotografia, faculdade de jornalismo, de audiovisual, o que permite a gente gerar renda, cultura e educação. Obrigado. Obrigado.